Oi biscas, oi biscas, o meu nome é Carla Bruno e hoje eu acordei cedinho para testar um produtinho e mostrar aqui para vocês. Já faz um tempinho que eu estou observando que algumas meninas estão testando alguns produtos diferentes para alinhar o cabelo. E esses produtos são chamados de progressiva no chuveiro. Algumas marcas lançaram shampoo, outras uma linha inteira, algumas máscaras de tratamento. E eu recebi da Magnitude Cosmetics essa progressiva no chuveiro, que é uma máscara de tratamento da Alize Hair. E é isso que eu vou testar para vocês hoje, porque o meu cabelo não é lisinho, gente. Quando eu tinha o cabelo longo, eu fazia progressiva. Agora que ele está curtinho, eu deixo ele alinhado com o secador mesmo. Toda vez que eu lavo, eu passo o secador, deixo ele assim. O produto diz que é compatível com qualquer química. Então, vamos ver, né? Eu tenho aqui tintura no meu cabelo, apesar de não ter nenhum tipo de relaxamento ou alisamento. Aqui atrás também diz que a máscara é progressiva no chuveiro, é uma manutenção prática que facilita o dia a dia, promovendo uma hidratação profunda e alinhando os fios. Deixando-os soltos e sem volume, proporcionando brilho intenso e macio por muito mais tempo. Então, vamos ver se isso é verdade. O primeiro passo é lavar os teus de duas a três vezes com o shampoo de sua preferência. Eu lavei o meu três vezes com o Detox da Seda. Depois de retirar bem o shampoo do cabelo, vamos para o segundo passo, que é aplicar a máscara da raiz até as pontas. Essa máscara é branquinha, cremosa e tem alguns pontinhos pretos. E ela é super cheirosa. Para facilitar a aplicação do produto, eu dividi o cabelo em mechinhas e prendi elas com grampos. E fui soltando conforme eu fui passando o produto. Eu passei o produto com as mãos, sem ajuda de luva ou pincel. E fui enluvando cada mechinha com o produto. E agora que já foi aplicado em todo o cabelo, basta esperar o tempo de agir, que é entre 10 e 15 minutos. O terceiro passo é retirar o produto e condicionar o seu cabelo. Para isso, eu usei o condicionador da mesma linha Detox da Seda. Bom, gente, eu já tirei o produto, daí eu fui almoçar rapidinho. Quando eu voltei, meu cabelo já está assim, bem seco. E ele está bem alinhado, perto do que ele fica quando ele seca naturalmente, sem o produto. E agora a gente vai para o último passo, que é o quarto passo. Fala assim, o mais importante, faça o uso do secador até que o calor deixe o fio totalmente alinhado. Então vamos lá. Se alguém quiser saber como é que eu seco meu cabelo apenas com o secador e sem ajuda de escovas, eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz explicando o passo a passo aqui na descrição. Bom, gente, cabelo sequinho e agora eu venho aqui contar para vocês o que eu vi de diferente no meu cabelo após usar esse produto. Uma das primeiras diferenças que eu notei foi no toque. O cabelo está muito mais soltinho, muito mais macio e ele também ficou bem mais fácil de secar. Foi muito mais fácil deixar ele alinhado, assim, foi bem mais rápido, assim, eu notei uma diferença bem grande nesse quesito. Na embalagem fala que o produto é compatível com qualquer química. E realmente não agrediu essa minha parte descolorida, nem aqui atrás, o restante, né, que é tingido. O meu cabelo ficou bem soltinho, bem macio, como eu já falei. Então, eu aprovei muito esse produto, eu estou bem satisfeita. O produto vem num sachê de 50ml, eu usei metade porque meu cabelo é curtinho, foi o suficiente, a metade, para deixar um bom resultado. Vou usar o restante numa outra oportunidade. Outra coisa que é muito bacana nesse produto é o valor dele. Aqui na região, eu creio que deve variar o preço de cidade ou de região para região. Por aqui é um pouquinho abaixo de R$15,00, então o custo-benefício é ótimo. Agora eu vou falar um pouquinho da durabilidade desse produto no cabelo. Por quanto tempo fica essa ação de progressiva? Não diz na embalagem quanto tempo fica, mas eu já fui informada que há mais ou menos algumas semanas, ali, entre um mês a dois meses, você mantendo o cuidado de sempre estar secando o cabelo após lavá-lo, né. Uma coisa que é bem bacana avisar é aqui, ó, diz na embalagem que ele não contém formol. E pro pessoal, né, que quer saber a composição, essa aqui é a composição do produto. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou bem sensível, a minha pele ela é sensível, eu tenho algumas alergias e esse produto aqui não me deu alergia. Agora aqui de patinho, ó, esse foi o resultado, o cabelo tá bem soltinho, com muito menos volume, ficou bem alinhado, bem lisinho. Tá aprovado. Então é isso, Biscas, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe seu likezinho aqui embaixo pra fortalecer o vídeo. Deixe um comentário, vamos conversar aqui. Me conta se você tem mais alguma receitinha ou algum produto que tenha esse mesmo efeito pra gente estar conversando. Não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Super beijo e até logo.